Conheça Cajon del Maipo, uma linda região em meio ao coração da Cordilheira dos Andes. Estamos indo para Cajon del Maipo, ela fica próxima a Santiago, cerca de 110 quilômetros. É um passeio de dia inteiro, também estou fazendo pela agência TURGOL, agência especializada no atendimento aos brasileiros. O Cajon del Maipo é o nome de uma região andina, ela é banhada pelo rio Maipo. E cercada pelas montanhas da Cordilheira dos Andes. Durante o passeio nós vamos fazer a primeira parada para um café. É um café que está incluso no TURGOL. Paramos agora para tomar o café da manhã. Nesse ponto de parada tem uma lanchonete, onde você também pode reforçar o seu lanchinho, comprando bebidas, pães, salgados e também tem alguns banheiros disponíveis. De Santiago até a primeira parada, demoramos mais ou menos 50 minutos. A próxima parada foi no túnel Tinoco, uma passagem ferroviária construída entre 1911 e 1914 e desativada anos depois. Estamos entrando no túnel, ele fica ao lado da estrada. O passeio acontece também dentro do túnel. Para quem não tem caustrofobia, pode entrar, vai curtir. Mas como eu já não gosto muito de lugar fechado, resolvi ficar aqui na porta mesmo. Basta entrar com o celular, ativar a lanterna, conhecer a parte interna do túnel. Através do túnel, é possível ver também o rio Maipon, ele fica ao lado da estrada. Depois vamos continuar com o passeio, fazer a parada no Embalse de Iesso, que é uma grande atração desse passeio. É um reservatório de água gigante em Carrão de Maipon e ele é responsável por abastecer cerca de 70% da população de Santiago. A maior parte do trajeto é feito em estrada asfaltada, mas vai ter um trecho de estrada de terra. Por isso, em determinado momento do caminho, a estrada vai ficando cada vez mais estreita e sinuosa. Em certos pontos, só passa um carro por vez. Direto da van, a gente já consegue ter a vista do Embalse. Lindo, lindo. Chegamos aqui em Carrão de Maipon. Até o guia nos recomendou depois tirar uns 5 minutos de silêncio para contemplar essa paisagem, que é muito bonita. Agora é época de verão, estamos no mês de fevereiro, então praticamente não tem neve. Mas durante o período com mais neve, deve ficar mais lindo ainda. Ali estão as vans e também o banheiro químico. Não tem lanchonete. No verão, as vans conseguem parar aqui na estrada de terra e estacionar na frente dos banheiros químicos. Agora eu estou descendo por uma pequena trilha de pedras e chão de terra. Aqui tem que descer com cuidado, porque as pedras ficam um pouco soltas. E essa trilha nos leva até outro ponto aqui do Embalse, para a gente poder admirar melhor o lugar e também fazer belas fotos e contemplar a natureza. O visual da lagoa é realmente incrível, de tonalidade azul turquesa, que pode mudar bastante dependendo da época da sua visita. Aqui tem muitos pontos para você tirar foto, ou filmar, ou somente contemplar a natureza. Então não precisa se preocupar, porque você vai encontrar um espacinho para você fazer sua foto. Uma paradinha no Parque Salto Eriesso. É aqui também que nós vamos experimentar uns vinhos. Daqui é possível ter a vista da geleira permanente no alto da montanha. Como a gente está no verão, só dá para ver mesmo o gelo permanente. Neve no cume, é só quando começar mesmo a temporada de neve, cair as temperaturas. No parque a gente vai encontrar pequenas trilhas para caminhar, conhecer aqui, ver as montanhas, principalmente no inverno, ver montanhas com neve. Então é bem bonito aqui. É nesse parque que está a cascata Eriesso. Essa cachoeira é formada pelo de gelo das montanhas. Aqui é uma parada para fazer um lanche bem rápido, experimentar um vinho. A gente também aproveitou para conhecer a cachoeira e fazer uma caminhada pelas trilhas, uma pequena trilha. A próxima parada é aqui na Casa de Chocolate. A arquitetura da casa é parecida a um conto de fadas. Nós vamos encontrar chocolates, sorvetes, cafezinho. Tem uma parada para o pessoal que quer levar alguma lembrancinha também para os parentes e amigos que ficaram aí no Brasil ou outro lugar do mundo. Tchau, tchau.